Som, som, ok, obrigado. Bem pessoal, boa tarde, é um super prazer estar aqui falando para vocês. A gente trouxe um painel aqui bem bacana para falar para o público baiano, o público de Salvador, como está o ecossistema local de startups e inovação, do ponto de vista da Abas. Eu sou Eduardo Lobo, atualmente eu sou o presidente da Abas e estou aqui representando a nossa instituição. A gente tem um papel de fomentar o ecossistema baiano de startups, apoiando empreendedores a causar grande impacto no mercado e na economia. E a gente acredita que o segmento de inovação de startups é o segmento que vai levar a economia baiana para o próximo patamar e que a gente vai conseguir evoluir e ser relevante nacionalmente, internacionalmente, através de empreendedores de alto impacto como são empreendedores de startups. E o nosso ecossistema aqui tem crescido muito nos últimos anos, nós temos grandes cases de sucesso aqui, que pouca gente sabe. E a gente veio falar um pouquinho para vocês aqui sobre isso, com um painel bem dinâmico, bem tranquilo. A gente chamei aqui para conversar comigo, para conversar com vocês aqui, nossos representantes também do ecossistema local aqui de Salvador e da Bahia. Eles vão se apresentar um pouquinho e depois vão fazer esse overview do nosso ecossistema. O que é que está acontecendo aqui em Salvador e na Bahia de relevante no ecossistema de startups e inovação? Eu queria que Rodrigo Pauli se apresentasse também rapidamente. Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, falar de um tema sempre muito relevante, que é o nosso ecossistema de inovação e startups aqui do nosso estado, nossa cidade. Vejo aqui na plateia alguns hostes conhecidos, muita gente bacana que já está no meio do empreendedorismo, da inovação, que vive um pouquinho disso. Atualmente estou como CEO do grupo Rede Mais. A gente funciona como hub de serviços para o empreendedor baiano e sergipano em processo de expansão. A gente trabalha com rede de co-workings. Atualmente temos três co-workings, dois aqui em Salvador, um em Aracaju e também com aceleradoras de startups, desenvolvendo programas de aceleração e contato com soluções de mercado, com grupos de investidores e também com mentorias de negócios e de mercado. Então a Rede Mais funciona como um stop shop do empreendedor, como um ponto de referência do empreendedor para aquele que está começando o seu negócio, se desenvolvendo e buscando crescer. É legal, Rodrigo. Só para quem ainda não conhece a Associação Baiano Startups, é bem fácil conhecer. Nós temos o nosso site, abastartups.com.br e o nosso Facebook para vocês poderem acompanhar tudo o que a associação está fazendo e também tudo o que os parceiros e os outros players fazem também para o ecossistema. Queria que o Moacir também se apresentasse, falasse um pouquinho. Boa tarde a todos. Eu sou o Moacir Veiga, CEO do Hub Salvador, que é um espaço colaborativo que acabou de ser entregue agora pela Prefeitura Municipal de Salvador, focado em inovação, tecnologia e startups. E startups. É uma iniciativa recente, mas que a gente vai reunir lá a Abas, a Rede Mais e todos os participantes num grande ícone que deve ser o Hub Salvador. E para completar aqui o nosso painel, já que a gente fala tanto de conexão, de interação, de rede, eu trouxe aqui o nosso amigo Pedro Menezes, ele é um dos representantes do São Pedro Valley. São Pedro Valley é o principal ecossistema de startups do Brasil hoje, é o ecossistema que está mais engajado, e ele já veio para a Bahia aqui outras vezes, a gente trouxe ele mais uma vez aqui para a gente fazer essa dinâmica entre o ecossistema local e o... Ele vai falar um pouquinho também do São Pedro Valley, eu queria que vocês apresentassem também. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Menezes, venho lá na terrinha de Minas, Belo Horizonte, Uai, Trembão, sou. Estou aqui a convite do Eduardo, já é a segunda vez que eu venho, em menos de um ano, vim aqui no ano passado em novembro e estou impressionado com tudo que está acontecendo aqui de novembro para cá. A gente se conversa um pouco antes, desde julho, mas estou vendo aqui muita movimentação e muita coisa aconteceu desde então, então isso é muito bom, isso está provando que o ecossistema está se engajando cada vez mais. Eu também faço parte de uma startup que se chama SegFai, é uma startup que se fundiu com três outras no ano passado, formando uma startup muito maior, e também sou um dos cofundadores do ORB, uma iniciativa aí do São Pedro Vela e de Belo Horizonte, com três empresas mineiras também, o Banco Inter, a Localiza e a MRV. E estou aqui disposto a ajudar a convite aqui de Eduardo e todas as pessoas aqui do ecossistema a nos integrarmos cada vez mais para a gente poder fomentar o ecossistema de tecnologia no nosso país. Então, vamos, eu vou passar aqui algumas informações e o que a gente se comprometeu aqui é mostrar para o público todas as iniciativas e tudo o que está acontecendo e uma mensagem muito forte que a gente gosta de passar na associação é para dizer para os empreendedores que eles não estão sozinhos. normalmente a caminhada de empreendedor é muito solitária, você começa geralmente com a ideia que é só você mesmo e você começa a tentar atrair equipe, só que para você construir um negócio de sucesso você precisa de muita coisa, são muitas ferramentas e muitas coisas que precisam dar certo para que você tenha um negócio de sucesso. Então, a aba se coloca como um apoio para o empreendedor, para o empreendedor em startup e dizer que ele não está sozinho. Não necessariamente a aba vai resolver seu problema, mas a gente pode tentar conectar vocês com o ecossistema e com o ambiente que pode te ajudar a resolver seus problemas. Então, já falei aqui um pouquinho sobre a aba, a aba surgiu em 2016 com o intuito de apoiar os empreendedores em startups, ela é uma associação, é uma entidade civil sem fins lucrativos, feita por empreendedores, para empreendedores, eu sou um empreendedor já há mais de 10 anos, tudo o que é feito na aba é totalmente colaborativo, a gente faz tudo com colaboração, nós temos hoje uma equipe de 10 voluntários que se dedicam à causa, se dedicam à aba e ao ecossistema voluntariamente, colocam energia nisso e isso tudo não seria possível se a gente não tivesse essa mentalidade colaborativa, se as pessoas não se apoiassem e é isso que a gente gosta de falar, é que vocês tem que começar a entender o poder da colaboração, tentar criar, tem que ter essa mentalidade colaborativa, que quanto mais você colabora, mais você vai ganhar em troca e isso aqui faz o ecossistema crescer em rede, né? Não custa nada colaborar com o empreendedor com uma coisa que eu sei, mesmo que ele seja meu concorrente, porque no final, se a gente aumentar a fatia do bolo, todo mundo vai começar a ganhar mais, então eu vou passar aqui, como a gente acredita que deve ser esse ecossistema, né? São três principais polos que a gente tem que trabalhar e eu linkei aqui, a universidade é um polo muito importante, a gente tem até o case e acho que o Paulilo conhece bem o case de Florianópolis, né? E em Florianópolis a Universidade de Santa Catarina teve um papel essencial no crescimento do ecossistema de lá e a gente tem aqui algumas universidades, como a UF, Balneb, a Unijorge, a Unifax, o Senai, que tem começado agora a fazer um trabalho, né? A gente estava semana passada na Unifax, na semana de empreendedores de inovação e a gente tem visto que esse movimento tem começado a acontecer aqui. A gente está muito atrasado ainda, mas já está acontecendo. Nós temos também os empreendedores da iniciativa privada, que tem que ser o ator principal desse ecossistema e já existe vários players que ajudam aqui, como a própria Rede Mais, o Rodrigo Paulo está aqui representando. A Clara ideia é o Hub Salvador, a Rocket, Canceleradora, a Justo Brasil, a Sanar, a gente vai falar um pouquinho mais deles. E o ente público, né? Que é o governo do estado. E o governo do estado está realizando aqui hoje a Campus Party, né? Já vem desde o ano passado realizando esse evento e várias outras iniciativas, inclusive o ambiente regulatório precisa de uma ação do governo, o governo precisa entender o que o empreendedor quer e como ele pode fazer, o que ele pode fazer e como ele pode não atrapalhar, né? Isso que é importante. E a gente tem também uma entidade como o Sebrae, que apoia muito o empreendedorismo aqui na Bahia. Esses três pilares andando em conjunto, ensino fortalecido, que formam um ecossistema de densidade, ecossistema forte, que ajuda os empreendedores, que apoia os empreendedores. Eu vou colocar aqui essas instituições, associações civis, mas eu queria que o Rodrigo falasse um pouquinho, ele que já está há muito mais tempo no ecossistema, já tem um trabalho muito forte na área de inovação já há muito tempo, inclusive dentro da UFBA e ajudando e apoia os empreendedores já há muito tempo na economia criativa. Como você tem visto esse movimento das universidades hoje no ecossistema aqui de Salvador e da Bahia? Perfeito. Minha história de empreendedorismo começa ainda no ambiente universitário, que como o Eduardo falou, é muito relevante para o desenvolvimento desse processo nas cidades e nos estados, dentro do movimento Empresa Júnior. Então, eu tenho 15 anos que eu atuo com o empreendedorismo na prática. Fui fundador da Brasil Júnior, que é a Confederação Brasileira de Empresas Juniores, que representa aí uma entidade que fomenta o empreendedorismo juvenil e jovem a nível nacional e que certamente ali, como representando aí pela Uni Júnior, que faz um excelente papel, a gente percebe a evolução. Nos últimos dois anos, principalmente, a evolução muito grande. A gente, como Rede Mais, a gente começou a atuar com inovação em 2015, quando a gente trouxe aqui para a Fonte Nova uma competição global de startups, trazendo startups do Brasil inteiro, apresentando o Pitches em inglês, que é o Challenge Cup. Acho que foi um marco muito importante para a nossa cidade, de trazer, mostrar o holofote da cidade para o Brasil e para o mundo também. E, a partir disso, acho que muita coisa vem acontecendo. O SEBRAE atuando muito mais fortemente, as universidades correndo para ser universidades cada vez mais empreendedoras, cada uma delas aí trazendo o seu elemento de relevância. O SENAI é uma questão muito mais técnica, industrial. A UniJord fez um belíssimo Hackathon com a Rede Mais na semana passada, tem até uns maratonistas aqui presentes também. A Unifax tem um excelente trabalho dentro da incubadora, do lab social. Então, a gente conhece bastante o trabalho das universidades. A Ufiba também sempre produz muito talento, muita gente boa. E a iniciativa privada também, com alguns cases relevantes de startups que estão crescendo. O Capital Empreendedor, a gente trouxe a Anjo do Brasil no final de 2015 também, final de 2016, desculpa. E a gente começou a fazer rodada de investimento aqui no Estado. Tem alguns cases também de outros grupos de investimento que também nascem, que começam também a olhar as startups com potencial de investimento na nossa cidade, no nosso Estado. Ou seja, a gente percebe uma corrida muito positiva, tanto no âmbito público, governo e prefeitura, no âmbito privado, com aceleradoras, fundo de investimento e no âmbito universitário, que compõe a Trip Alice, que a gente fala que Alice Tripla, que conecta esses três entes, que são os principais fomentadores da inovação, principalmente a inovação na prática, trazendo bons negócios e bons frutos para as startups. Então, eu vejo uma evolução muito rápida, consistente, madura, da Bahia e de Salvador nos últimos anos, que eu acho que está só no início. A cultura empreendedora está sendo trabalhada nas escolas, a cultura empreendedora está sendo trabalhada nas universidades, as pessoas começam a olhar empreendedorismo de outra forma, e isso com apoio de gente bacana, como essas entidades aí que o Eduardo apontou, certamente a gente vai conseguir diminuir a distância que a gente tem para os grandes centros de empreendedorismo no nosso país, que é São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, Rio de Janeiro, até mesmo Recife. Então, a gente precisa tirar esse gap, e eu acho que a gente está no caminho certo para tirar esse gap. E falando nos entes que acompanham a Triple Alice, a Alice Tripla, eu queria saber de Moacir, que está liderando hoje a iniciativa bem bacana, que é o Hub Salvador, qual a importância de ter um sistema engajado para que o Hub Salvador tenha sucesso a longo prazo? O Hub Salvador, na verdade, ele é uma iniciativa de todos, não é iniciativa de uma entidade privada apenas. Então, para que ele dê certo, é importante que todos participem. Que a Avas esteja lá dentro, que a Rede Mais faça parte também desse projeto, que a Rocket, que é uma aceleradora local, que vai estar lá dentro junto com a gente, e principalmente também trazer iniciativas de fora, de coisas que já estão funcionando há mais tempo, que já dão certo. Então, isso vai enriquecer ainda mais a experiência da gente, e vai valorizar ainda mais, cada vez mais o nosso ecossistema. Legal. E Pedro também, que está à frente do Orbe, eu conheci o Orbe lá agora em março, fiquei impressionado. O Orbe vai bem no foco de uma dor grande de uma startup, principalmente quem está começando. Toda startup precisa de cliente para começar. Primeiro faturar, para depois buscar investimento. E o Orbe foi no cerne desse problema. Ele colocou três grandes empresas de BH, três grandes empresas mineiras, o Banco Inter, a MRV e o Localiza, que patrocinaram e construíram um hub, e colocou startups dentro desse hub, e toda semana vai equipes dessa empresa para conversar com startups. Inclusive, eu com a minha startup, que é Repoint, fui para lá e tive a oportunidade de me reunir com essas três empresas. Então, não é um trabalho que eles estão buscando fazer apenas em BH. É um trabalho de fortalecimento de um ecossistema muito maior do que a questão de regionalização. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do propósito da missão do Orbe e como você está ajudando a fortalecer ainda mais o ecossistema tão forte e engajado como o de BH. Maravilha, vamos lá. Antes de falar um pouquinho da história do Orbe e também do que a gente está fazendo agora, de agora para frente, é importante deixar claro e algo muito importante que a gente fala toda vez, mas que se resume numa palavrinha bem simples, que se chama engajamento. O engajamento é tão importante que uma iniciativa como o Orbe não teria acontecido em Belo Horizonte, Minas Gerais, se não fosse o engajamento local dos empreendedores, do ecossistema, das startups. Então, aquele engajamento que já existia de uma forma orgânica, dinâmica, foi um ambiente fértil que propiciou a criação do Orbe. Na verdade, as grandes empresas, como a Localiza, a MRV, o Banco Inter e outras grandes empresas espalhadas pelo Brasil, elas estão de olho nisso. Elas sabem que um ecossistema fértil, engajado, conectado, favorece a inovação. Então, isso faz com que elas consigam levar também as soluções, os problemas que elas precisam que sejam resolvidos, quando há essa conexão nesse ecossistema. E aí, colocando um pouco a história do Orbe, lá no início de 2016, o ecossistema do São Pedro Vela, em Belo Horizonte, ele já era bastante conectado e eu comecei a ajudar algumas iniciativas muito legais, uma delas de sucesso, que é uma disciplina de empreendedorismo que a gente faz lá na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Já dei o mesmo modelo aqui também, para Eduardo fazer na UFBA ou em outras universidades, para que a gente possa favorecer essa conexão da universidade com o mercado de startups. E essa conexão, ela foi evoluindo para outros níveis. os empreendedores foram começando a se conectar de uma outra forma, devolveram ao ecossistema, às universidades, à Universidade da UFMG, no caso, aquilo que eles tinham aprendido durante bastante tempo. E tudo isso, quando eu comecei a perceber que o que faltava, lá naquela época de 2016, era um ambiente onde os empreendedores poderiam, aqueles empreendedores que já fossem um pouco mais maduros, que já tivessem startups cujas soluções fossem mais próximas de se conectar a uma grande empresa, eu procurei, então, o Banco Inter. A minha startup, no caso, ela já fornecia serviços para o Banco Inter. E quando eu contei essa ideia para o presidente do Banco Inter, ele aceitou. Ele achou, poxa, que legal. E por que não chamar também outras três grandes empresas mineiras? Então, essa foi um pouco da história do início do Orbe. Então, o Orbe tem apenas seis meses de operação, ele não tem nem um ano. A gente está fazendo coisas muito legais, como o Cubo está fazendo em São Paulo. O Cubo já vai fazer dois anos aí, né? Já fez dois anos. E o Orbe, ele se propõe a conectar a demanda que existe numa grande empresa, como essas três que a gente tem, e outras que a gente está puxando ali em Minas Gerais, com startups em Belo Horizonte que já estão bastante maduras para fazer negócio com essa grande empresa. E como o Eduardo diz, essa ligação entre startup e grande empresa, ela resolve dois problemas, numa cajadada só. O problema de levar inovação para uma grande empresa, porque uma grande empresa, ela precisa de inovação para continuar no mercado, uma questão de sobrevivência, e de levar dinheiro, de levar cliente para uma startup, que também é uma questão de sobrevivência, para a startup continuar continuar o ciclo de vida dela. A gente tem feito ligações ali com empresas inicialmente de Belo Horizonte, mas a gente começou a expandir para empresas aí do Brasil inteiro, como no caso, Eduardo, da QR Point. E eu vejo isso como um movimento orgânico. Ele começou em, por exemplo, em São Paulo, se expandiu para Belo Horizonte, e ele vai começar agora a expandir para outras cidades no Brasil. Tudo isso dependendo daquilo que eu falei no início, como engajamento. Uma comunidade, um ecossistema mais engajado, ele é mais fértil, mais propício para esse tipo de inovação, esse tipo de iniciativa acontecer, onde as grandes empresas que precisam de inovação consigam se conectar com startups que já estejam mais maduras e já mais preparadas para fornecer essa solução para uma grande empresa. Estou vendo isso acontecendo em Belo Horizonte, estou muito satisfeito e estou me dispondo, já é a segunda vez que eu venho aqui, a fazer essa conexão aqui com o Bahia, essa terra maravilhosa que vocês têm, para que a gente possa ajudar no que for preciso para o engajamento aqui aumentar, para que essas soluções aconteçam de forma mais escaláveis. Então, a gente percebe o poder da conexão, da colaboração, do engajamento. Pedro me contou essa história do curso da UFMG e eu fiquei impressionado porque ele conseguiu colocar uma disciplina de empreendedorismo em um curso de ciência da computação, de ciência da computação dentro de uma universidade pública em quanto tempo? Três meses? Em dois meses a gente formatou o curso, mas a gente já faz isso há cinco semestres. Pois é, ou seja, toda a burocracia que a gente imaginava em colocar isso em uma universidade pública, eles conseguiram em três meses com o engajamento do ecossistema e quem dá aula lá são os empreendedores. o curso é dividido em 30 eventos, 15 eventos que são empreendedores de São Pedro Velho e que dão aula para os alunos da universidade. E quando ele falou isso eu sou aluno da universidade pública, sou aluno da UNEV, fui me formando na UNEV administração e no meu curso de administração eu não vi nada de empreendedorismo, eu não sabia o que era empreendedorismo na faculdade. Eu não tive uma matéria, uma aula, um professor que falasse de empreendedorismo e você ter a oportunidade de não ouvir falar de empreendedorismo, você vê o empreendedor falando a sua história. Você vê Amelius, SambaTech, Simpla, que são grandes cases nacionais de startups lá falando com aluno em uma aula. Acho que isso é muito mais enriquecedor do que um professor falar sobre empreendedorismo. E a gente está tentando trazer isso aqui para a Ufoba, não só a Ufoba, mas como a gente conversou também com a Uefes e acho que é muito importante para a gente criar a mentalidade colaborativa, a mentalidade empreendedora é muito importante a gente estar dentro da educação, engajar a universidade, engajar... O próprio Paulino tem um trabalho muito legal na Juniativement que ainda vai mais longe, engaja alunos de escola pública, não é isso? Então, é muito importante criar essa mentalidade porque é na universidade que estão os futuros profissionais e pessoas que trabalham na empresa. É importante que eles tenham uma mentalidade diferente da que a gente está acostumado. todo mundo está acostumado a estar na universidade buscando emprego ou pensando em fazer concurso público e ninguém disse que ele poderia ser empreendedor. Então, quando ele está na universidade ele não vai pensar em ser empreendedor. Ele vai pensar em buscar emprego ou fazer um curso público. Então, é importante criar essa mentalidade desde o início. Eu vou... Aqui são parceiros e fundos que já existem aqui, já tem aceleradoras para vocês terem uma ideia do ecossistema que já está criado aqui. O que vocês podem procurar se vocês querem empreender, se vocês têm startup. A gente tem algumas fomentadoras privadas que são empresas que ajudam com uma clara ideia. Histórios de advocacia que são especialistas em direitos para startups como o Feira, Torres de Pires, Reis de Holanda, Suzart, Estudate Seixas. Tem apoio em design. Nosso design Silas está aqui que me ajudou com a apresentação. tudo na colaboração. Ele ajuda muito a Abas e fez o nosso logo e enfim. A gente tem parceiros estratégicos como a Rede Mais. A Rede Mais foi a primeira pessoa que a gente bateu na porta quando fundou a associação foi Rodrigo Paulilo e ele já como um grande conhecedor do ecossistema apoiou a iniciativa desde o início está junto com a gente. Minha startup está lá na Rede Mais. A Abas está na Rede Mais e também no Hub Salvador. Então, tudo com colaboração. Eu fui lá e pedi essa é a nossa ideia que é que você acha. Ele contribuiu, discordou quando não achava que era esse o caminho e ajudou a gente a construir o caminho junto e esse é o papel da colaboração. Então, vocês têm a Rede Mais como fonte de apoio, vocês têm Moacir que está no Hub Salvador é um cara bem aberto. Várias startups que vêm falar comigo perguntam como faço para estar no Hub Salvador. Vai falar com o Moacir e Moacir recebe todo mundo lá. Todo mundo vai lá conversa com o Moacir ele ouve, ele tem 20 reuniões por dia mas eu ouvi todo mundo. A gente teve aqui agora também a primeira aceleradora focada 100% em aceleração que é a Rocket que também fica lá no Hub Salvador. eles ajudam a dar esse salto inicial nas startups é muito bacana. Além de incubadoras nas universidades a gente tem incubadoras na Uneb na Unifax a minha startup que é a Repoint acelerada do Cimatec tem também o parque tecnológico incubador Haiti então esse é o ambiente de apoio que vocês vão encontrar se quiserem empreender. A Abas também fez o mapeamento do ecossistema local para a gente mapear e falar de startups negócio do futuro a gente não pode falar disso a gente não falar de dados dados é tudo a gente brinca que dados é o novo petróleo é o que vai mover a economia daqui para frente e a gente conseguiu levantar alguns dados esses dados foram levantados pela Abas ou seja eu sei e espero que seja muito mais do que isso aqui mas são os dados que a gente mapeou a gente tem hoje 110 startups no nosso estado elas estão concentradas em Salvador em Feira de Santana cerca de 400 empreendedores estão envolvidos diretamente com essas startups e nós temos 12 investidas aceleradas e aqui eu queria também falar um pouco com o Paulilo que ele foi o grande prepulsor dessa ambiente de investimento localmente aqui de investimento anjo principalmente e nós temos hoje 12 startups investidas aqui em Salvador e eu sei que uma delas e um grande case é a ConstruCode que foi foi acelerada pela rede mais inclusive eu queria que você faça um pouquinho desse ambiente da anjo do Brasil aqui na Bahia perfeito eu queria só reforçar o papel que a Abas tem nesse processo também de aglutinar e de concentrar acho que isso é essencial eu queria voltar um pouco para a educação se me permitir porque eu queria falar dois pontos bem importantes da Junior Team a gente tem aqui Vanessa Vanessa Villela está ali presente quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho de voluntariado dentro das escolas de entender como funciona isso de você ajudar a lançar a sementinha das pessoas ali no ambiente escolar pode falar com a Junior Team que eu acho que é uma atividade voluntária muito boa e outra educação já na pós-graduação tem um projeto chamado Disruptive MBA em parceria com o Instituto ESB que é um MBA completamente focado na prática real realmente e que a gente traz empreendedores já empreendedores líderes executivos de grandes organizações de startups que estão vencendo e conquistando o mercado pelo mundo e vai ser dado em 20 meses esse MBA eu sou aluno desse MBA tem alguns alunos aqui que eu já vi também então o Daniel nosso parceiro ele também pode passar algumas informações se eu procurar com a gente também e voltando aqui para o ambiente de investimento a gente tem um desafio capital empreendedor é um desafio a mentalidade infelizmente dos investidores baianos é uma mentalidade de investimento mais tradicional então a gente está fomentando a cultura ainda de entender e buscar investir nisso então a Anjo do Brasil quantidade de sem fins lucrativos que a Rede Mais trouxe aqui para a Bahia ele traz esse elemento de conexão de formação mas de engajamento quanto grupo de investidores em prol de startups aqui que estão fazendo parte da rede da Bahia então a gente tem aí 10 membros efetivos mais uma rede de mais de 80 pessoas interessadas em startups a gente realiza encontros cada 2, 3 meses no máximo já conseguimos aí 200 mil reais de investimento para uma startup baiana que é a ConstruCode vamos aí ter mais de mais 2 deals aí inclusive da QR Point em breve e a gente vai finalizar eles ainda dentro desse primeiro semestre então estamos bem animados com esse cenário mais pessoas entendem mais pessoas compreendem querem fazer parte desse processo e se conectar até com outras startups que estão na fase mais inicial Eduardo que esse número aumenta quando a gente fala de pré-aceleração a gente tem aí um número muito maior de startups que já passaram para o pré-aceleração para a incubação também pré-incubação e pré-aceleração exemplo do Banco Challenge que é um projeto que a gente já trouxe aqui negócios de impacto social por duas vezes em Salvador 2016 e 2017 e já foram mais de 30 startups que foram pré-aceleradas tem algumas aqui no palco aqui também na plateia e eu acho que isso tudo aumenta a perspectiva de investimento de aceleração para os próximos momentos das startups e você recebe aquele start inicial aquela capacitação aquela mentoria inicial para seguir em frente e aí sim pode receber outros áudios e avançar nos seus negócios muito bacana a gente tem também aqui nos dados que a gente levantou nós temos 11 startups de Salvador que tem unidade fora de Salvador ou seja quem tem a sua sede aqui mas já tem filial fora de Salvador e um dado que me chamou bastante atenção é a questão da vocação dos tipos de negócio nós identificamos dois modelos de negócios mais prepoderantes que são modelos de negócios SaaS que são software como prestação de serviço e marketplace como mercado livre como LX a maioria das startups baianas estão dentro desses dois segmentos e a vertical de mercado é de tech nós temos muitas startups na área de educação aqui inclusive um grande case que a gente vai citar aqui é dessa área de educação e eu queria também saber um pouquinho de Moacir como representante também no grupo de investimento como investidor como é que você enxerga a maturidade das startups que estão chegando aqui em Salvador já tem modelos de negócios prontos definidos ou eles ainda chegam mais com ideia como é que você tem enxergado hoje lá dentro do Hub em Salvador essa maturidade das startups que chegam para quererem estar dentro do Hub em Salvador Eduardo eu te tiro uma boa surpresa lá ao contrário do que eu imaginava eu tenho recebido muita startup já no estágio e de pessoas que já fecharam um ciclo dela e estão recomeçando através de uma startup então são pessoas que já passaram pela iniciativa privada já empreenderam em outras coisas fizeram algum exa e estão retornando agora através de startups isso que tem me chamado a atenção e com ideias e cases já bem maduros eu recebi outro dia um startup na área de saúde que ela já atende a maior empresa de home care do Brasil fatura de 200 milhões e aí tem um exemplo tem um startup aqui na área de ticket que é a CFTicket que já gira um montante bem expressivo também que pouca gente conhece a Juiz é um ícone nosso o legal tech do planeta está aqui com a gente responsável por 8% do fluxo de internet do Brasil mais de 20 milhões de views únicos e isso tem sido multiplicado a cada dia que passa então tem sido uma boa surpresa para mim em relação ao número de startups que tem chegado já em algum estágio um pouco mais avançado para conversar comigo lá no Hub ótimo essa é uma ótima notícia e falando em cases vamos falar aqui dos maiores cases de startups que estão aqui na Bahia e é uma história que eu gosto de falar é a história da Juiz Brasil você acabou de falar da Juiz Brasil a Juiz Brasil é uma startup baiana daqui de Salvador que ela é simplesmente o maior portal jurídico do mundo 8% da internet brasileira está dentro desse site do Brasil qualquer pessoa que fizer qualquer pesquisa jurídica na internet vai ver lá que o primeiro item que vai aparecer é do site do Brasil é uma empresa altamente relevante no cenário mundial inclusive e ela está aqui em Salvador 8% da internet do Brasil está ali no Suarez Trade no Tancredo Neves no Catabas e pouco a gente sabe disso inclusive conversando com algumas pessoas de lá eles falam que às vezes vão fazer entrevista de estágio e o estagiário chega lá e fala que legal não saber que a Juiz Brasil tinha uma filial aqui em Salvador a Juiz Brasil é de Salvador a gente é daqui a gente tem filial em São Paulo então é bem importante a gente saber que existem grandes cases aqui a Juiz Brasil é uma delas a Sanar nós estávamos ontem lá na Sanar no RAP é da Sanar a Sanar é um grande case é um edtech como eu falei é uma startup na área de educação só que focada na educação para a saúde é um portal que já tem mais de mais de 10 mil acessos e já tem cliente no Brasil todo apastado nosso amigo Matheus Ladeira estava aqui ontem dando uma palestra no palco Fuel The Future é um agritech é um marketplace de agritech é um case excelente ele vende boi pelo portal com cartão de crédito dividido em 12 vezes financiando inclusive ele está fazendo uma operação financeira bem legal agora tracionando a E4C que é um negócio na área de gestão costeira ela faz gestão costeira de poços no mundo todo está aqui no parque tecnológico e além desse tem uns outros cases eu estou vendo aqui o pessoal do Escavador é um grande case uma história de sucesso aqui de Salvador o pessoal da Fast Saloon e é bem legal sempre ver gente nova chegando e Paulinho sabe mais também quantos cases a gente tem aqui e como foi essa história que surgiu a gente tem a ConstruCode são grandes cases de startups que estão tendo relevância nacional a gente estava agora lá em cima com o Camilo da Antecipa que é uma fintech aqui de Salvador então é importante que vocês tenham essa consciência existem cases relevantes aqui na Bahia aqui se faz empreendedorismo também de qualidade e a gente tem estimativa de entre 400 e 800 pessoas empregadas nas startups daqui de Salvador de Salvador e do interior do estado também e isso é legal que a gente tem começado a compreender a importância do interior do estado nesse ecossistema e tem começado a fazer ações também no interior e tem startups bem relevantes em Feira de Santana em GQE Mocê inclusive é de GQE então são algumas ações de destaque aqui também do ecossistema que ajuda muito o empreendedor que fomenta aqui da apoio a própria Campus Party nós estamos realizando aqui na Campus Party o primeiro fórum brasileiro de ecossistema de startups por isso a gente trouxe nosso amigo aqui Pedro para discutir ecossistemas a Rede Mais trouxe a Anjos do Brasil a Rocket uma aceleradora a gente tem aqui também o Silicon Drink About que é um movimento que acontece no mundo todo Felipe é um dos organizadores que está aqui também prestigiando o evento um happy hour é focado em criar conexão entre empreendedores você vai na sexta-feira em algum lugar e senta para tomar cerveja com outros empreendedores e conversa com eles livremente toda sexta-feira é em um local diferente a gente tem a Age que faz um papel fundamental aqui no empreendedorismo a Lui que é a liga de universitários empreendedores a Uni Junior enfim tem muita coisa bacana acontecendo a ABAS tenta ser o elo de união e de conexão entre todas as iniciativas e a gente acredita muito na formação dessa densidade é muito importante a gente falar disso o tempo todo criar essa mentalidade mostrar para todo mundo que quer empreender que apesar de não ser fácil vocês já estão sozinhos e vocês podem encontrar apoio criar conexão com pessoas de fora como Pedro aqui de BH como as pessoas que vieram de Florianópolis aprender com o que eles estão fazendo e contribuir e colaborar isso que acho que é a grande mensagem eu queria vocês falassem para a gente encerrar aqui que está acabando e ter a oportunidade de abrir para perguntas que vocês falassem um pouquinho aqui dar sua mensagem final para os empreendedores para quem está nos ouvindo como as instituições que vocês representam podem ajudar eles bom a gente a gente pode ajudar de várias formas seja com soluções de espaços de trabalho com call work escritório virtual aluguel de salas e treinamento mas também com mentoria é só entrar no portal da rede mais grupo redemais.com nossas redes sociais também promovem muita muita novidade muita notícia muita informação bacana para que vocês que estão começando se inscrever lá no nosso portal de aceleração a gente vai fazer um diagnóstico e montar um plano de trabalho para cada uma das startups que estão buscando ali crescer e acelerar e a dica que eu digo é batalhem batalhem busquem informação se conectem percebam efetivamente quem de fato pode te ajudar de acordo com sua necessidade ou seja para isso você precisa entender melhor sua necessidade e a partir disso quem é o melhor player quem é a melhor pessoa quem é a melhor organização de que melhor forma eu posso ter esse apoio para meu negócio funcionar vejam histórico acompanhem essa informação porque isso eu acho muito relevante seja para fazer uma sociedade uma parceria receber investimento receber mentoria etc acho que você entender o que está por trás entender motivação entender histórico e capacidade de realização muito importante do seu sócio de qualquer pessoa que você se relacione ter resiliência ter determinação e seguir em frente aprender sempre sempre aprendendo sempre batalhando então essa é a recomendação que eu trago para vocês a gente está de braços abertos a cada um dos empreendedores que queira avançar nos seus negócios de forma inovadora obrigado estamos lá no hub de braços abertos para quem quiser conhecer o espaço tirar dúvidas a gente está desenvolvendo um trabalho grande agora na parte de eventos e na parte da educação também estamos tratando um projeto junto às universidades o que o mod é transformar o seu TCC no startup começar a mudar um pouco o setup dessa questão que é muito acadêmica e trazer um pouco mais do empreendedorismo para esse negócio então a gente está desenvolvendo esse projeto o hub está lançando um portal novo que vai permitir que você cadastre um ideal em startup e a gente faça essas conexões com aceleradores locais e de fora e vem muita novidade por aí tem um edital que a gente está lançando junto com o Senai Cimatec que é um parceiro e provavelmente vai sair em uma vertical de saúde e na parte de agrotec então quem quiser conhecer o hub por favor apareça lá eu estou à disposição como o Eduardo falou eu sou bem acessível adoro ouvir ideias compartilhar dividir tem algumas pessoas aqui que eu já tive contato obrigado bom uma dica que eu posso dar é que esse mercado ele está em muita efervescência e ele vai crescer muito ainda então o Eduardo mostrou um número ali de pessoas empregadas entre 400 e 800 e eu vejo claramente dois tipos de pessoas aquelas que vão realmente empreender começar um negócio novo e formar aí um negócio sensacional inovador que as grandes empresas precisam que o Brasil precisa e eu vejo aquelas pessoas que vão empreender também trabalhando para essas pessoas empreendedoras e eu acho que essa cultura empreendedora ela precisa ser difundida porque normalmente as pessoas que empreendem elas são mais ou menos pessoas parecidas elas se conhecem pelos seus hábitos então é importante vocês aprenderem esses hábitos essa cultura empreendedora e fazer parte dessa massa porque as pequenas empresas startups elas estão realmente tomando o mercado elas estão cada vez mais especializadas fazendo o trabalho mais eficiente mais rápido melhor e as grandes empresas estão percebendo isso por isso que estão vindo bastante financiamento o volume de investimento vai aumentar ele é pequeno? sim, ele é pequeno mas ele vai aumentar justamente por causa da eficiência que se encontra no mundo de startups então essa cultura empreendedora ela precisa ser difundida aprenda tem aqui as informações usem aí o portal da Abas usem aí o que já está pronto sem ficar inventando de novo a roda para que essa cultura seja permeada cada vez por mais pessoas e aí mais pessoas empreendendo vão buscar mais pessoas que auxiliem a empreender e esses números vão começando a aumentar cada vez mais é isso eu queria deixar também aqui um recado como eu falei mais cedo estamos realizando aqui dentro da Campus Par o primeiro fórum brasileiro de ecossistemas de startups fizemos uma rodada de trabalhos desde ontem do dia 18 até vai encerrar hoje tivemos uma trilha de conteúdos aqui nesse palco empreendedorismo inclusive esse painel faz parte dessa trilha de conteúdo do fórum e vamos estar encerrando o fórum agora aqui no palco Field & Filtre às 19 horas espero todos vocês lá nós vamos compartilhar o manifesto dizendo o que a gente precisa fazer para a gente ter uma questão mais forte mais engajada mais denso nos próximos 3 anos como a gente vai construir isso depende apenas de nós mesmos sejam agentes ativos da mudança que vocês querem causar no mundo é muito importante a gente buscar causar o impacto positivo que a gente espera para o futuro e a gente vai estar fazendo isso hoje aqui às 19 horas seria muito importante a presença de todos vocês lá para a gente mostrar a força do nosso ecossistema quero agradecer a presença de todos e uma boa noite Obrigado 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 Obrigada.